Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade, lembrando, é claro, da sua participação todos os dias com a gente. Os nossos números estão na tela, o 3307-3951, 3307-3952. É sempre um prazer receber a sua ligação. Nossa equipe de produção está ali, a postos, orelha grudada no telefone para falar com você, e receber a sua denúncia, e claro, a gente sempre tem a responsabilidade de exibir aqui as reportagens que nós fazemos aí na sua comunidade com o intuito de tentar mudar de alguma forma os cenários que a gente encontra, na maior parte das vezes, nada agradáveis. Quero lembrar também que você interage conosco por meio do nosso número do WhatsApp, o 981-16-3529, por meio desse número é fácil você interagir, enviar uma foto, sugestão de reportagem, aquele flagrante, aquilo que acontece aí no seu bairro e na sua comunidade, chega rapidinho para a nossa equipe e às vezes a gente exibe rapidamente aqui também, viu, Marcelo Asmar? Zé Amaral, esse é o contato direto que a gente tem com você que está aí do outro lado, principalmente para participar e interagir com a gente aqui no programa da comunidade, porque sem você aí do outro lado, a gente não tem como fazer o programa. Amaral, eu quero te fazer uma pergunta. Você já abasteceu em algum posto de gasolina durante a madrugada? Já foi preciso? Seu carro já ficou assim no vermelho e teve que abastecer? Eu prefiro empurrar meu carro do que parar em posto de gasolina à noite. À noite, eu já me programo, a minha programação de abastecimento já é assim, para evitar parar em posto de gasolina no período noturno. É sério, eu faço isso uma rotina e às vezes fico super chateado quando de alguma forma eu tenho que quebrar essa rotina, porque não considero agradável o fato de parar em qualquer que seja o posto de combustível no período noturno e você imagina por quê, né? Pois é, Amaral, cada vez maior o número de registros, o registro de assaltos a postos de combustíveis. Então isso aí vem trazendo uma complicação e uma preocupação a mais para a Secretaria de Segurança Pública, que tomou uma decisão. está planejando, está se organizando para implantar até o final desse ano um projeto que vai interligar as câmeras de segurança desses estabelecimentos ao sistema de monitoramento da polícia. Vai ser um achado, porque o pessoal vai chegar lá para fazer qualquer tipo de criminalidade e a polícia vai conseguir pegar muito mais rápido e tirar essas pessoas de circulação. É a matéria que a gente vai ver agora, coloca na tela. O medo se tornou constante neste posto aqui na zona centro-sul da cidade. Leinaldo foi assaltado enquanto trabalhava na semana passada. Plantão passado, eu fui assaltado aqui e eu acho que com essa ideia aí vai melhorar bastante, né? Os números são de assustar. Só de janeiro a abril deste ano foram 197 assaltos a postos de combustíveis. São praticamente dois assaltos por dia. Os locais de maior incidência deste tipo de ocorrência são as zonas norte e centro-sul. Mas os números podem ser ainda maiores, segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis. Pode ser até três vezes mais, porque a maioria dos empresários não registra o BO pela dificuldade, a demora que é para fazer um BO. Se esse BO fosse feito via eletrônico, com certeza esse número era muito maior. Para tentar mudar essa realidade, a Secretaria de Segurança Pública criou um projeto que pretende interligar as câmeras do setor privado ao Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS. A iniciativa pretende aumentar o número de câmeras, que atualmente são de 262, para cerca de mil equipamentos. Isso só no primeiro mês de implantação do projeto. O órgão já está elaborando um edital de chamamento para as empresas particulares. Esse edital vai ser lançado ainda este mês, a previsão do secretário é que seja lançado ainda este mês, talvez ainda na primeira quinzena ou na próxima semana até, para que as empresas possam acatar os critérios estabelecidos no edital, que tem a ver com idoneidade, tem a ver com alguns critérios que fazem parte da segurança, do sistema para atender ao sistema de segurança. O sindicato aprova a ideia. Esse projeto eu achei excelente, é um projeto que está no papel há muitos anos e que nós torcemos que ele saia para ser uma ação conjunta com os pós-gasolina e a Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas. É bom para o empresário, para o cliente e para os empregados do sistema. Mesmo com toda a inovação tecnológica, quem vive essa realidade ainda reivindica mais patrulhamento dos policiais. Eu acho que ajuda mais na parte de... para registrar, porque para melhorar, as câmeras vão ser bem difíceis, apesar de mais policiamento, porque eles agem muito rápido e as câmeras não intimidam. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente viu ali o presidente do sindicato falando que muitos donos de postos de gasolina resolvem não fazer o boletim de ocorrência, o BO. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês, a Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a Secretaria de Inteligência, que é aquela secretaria que investiga os crimes e tal, e tentam chegar aí as autorias, essas pessoas que cometem esses crimes contra os cidadãos na sociedade, eles fazem isso, toda essa ideia, esse aparato, ele tem que ser utilizado de uma forma inteligente. Então, essas estatísticas são imprescindíveis para que a Secretaria de Segurança Pública dose quantas viaturas serão necessárias em determinado bairro, em determinado horário, saiba quanto de policial, quantos policiais serão necessários em determinada rua, em determinada esquina. E isso eles fazem a partir de informações que os cidadãos fornecem. E essas informações são prestadas a partir do boletim de ocorrência, por exemplo. Então, é importante que todas as vezes que acontece um crime, nós aí, às vezes, a gente tem a vida muito corrida, é muito difícil, e a gente tem esse empecilho de chegar até a delegacia de polícia para fazer o boletim de ocorrência. Mas são essas informações que vão ditar as regras e aí os critérios para se garantir a segurança às pessoas. Então, quando tem um posto de gasolina que tem vários assaltos durante uma semana, é importante, é imprescindível que aquele dono daquele posto, que aquelas pessoas façam o boletim de ocorrência para a Secretaria de Segurança saber quanto de policiamento vai mandar para aquele bairro. Ora, se existe um bairro que acontece dez assaltos por semana e um outro que acontece dois, eles não vão mandar mais viaturas para aquele bairro que acontece dois. Eles vão mandar mais viaturas para aqueles bairros que têm a maior incidência de criminalidade. Então, essas informações para chegar à Secretaria de Segurança é imprescindível que nós prestemos essas informações. Então, nada dessa história de, ah, não vou fazer o boletim de ocorrência, vou deixar para lá, vou não sei o quê. Infelizmente, toda essa situação de criminalidade que nós vivemos, os cidadãos vivemos, nos acaba dando um certo trabalho. E é esse trabalho que a gente precisa ter, de prestar essas informações para a Secretaria Amaral. Por que o posto de gasolina é tão visado pelos criminosos? Primeiro, é uma estrutura que não tem muro. Você chega e está em contato direto com a pessoa que vende. E que também, em boa parte das vezes, tem na mão a renda da arrecadação com a venda de combustíveis. Muita gente, muito proprietário de posto de combustível, lamentavelmente, já fechou as portas no período de 24 horas. Não trabalha mais nesse regime, só trabalha durante o dia, até certo ponto, 10 horas da noite. A partir de então, fecha o posto, porque já cansou de ter prejuízo, porque o bandido chega lá armado e leva. E ainda que seja pequena a quantia, eles fazem isso com uma certa rotina. Embora alguns postos tenham cofre, o frentista é obrigado a depositar valores mais altos dentro daquele cofre para evitar que os assaltantes levem aquela quantidade de dinheiro. Embora tudo isso aconteça, muitos empresários preferiram não funcionar no período da noite e madrugada por conta da segurança. Isso por quê, Marcelo Asmar? Um dos problemas, inclusive, é que faz o frentista abandonar o emprego. Ou seja, o empresário deixa de funcionar à noite. E se não faz, o frentista deixa de ser frentista, porque não consegue mais conviver com a violência e com uma arma apontada para a cabeça. Mas, neste ponto, é importante o empresário confiar no trabalho da polícia. Esse edital de chamamento, ou seja, para que sejam interligadas essas câmeras de segurança de propriedade particular ao sistema público do CIOPES, é exatamente para trabalhar junto com o empresário em um combate efetivo a esse tipo de crime, que é comum. Como falei, o bandido acha muita facilidade. Não tem muro? Chega lá com a arma, rende o frentista e me dá a renda. E, dessa maneira, ele vai propagando. Então, o empresário, volta a dizer, precisa confiar no trabalho da polícia, porque uma hora dessas, vem a resposta. Aliás, por falar em resposta, a polícia deu uma resposta a um roubo que aconteceu em Parintins, Marcelo. Exatamente, Amaral. A gente vai agora lá para os estúdios da TV em Tempo, em Parintins, onde o Tadeu de Souza vai trazer uma boa notícia. E sabe por que tem uma boa notícia? Porque a vítima do roubo foi lá e fez um boletim de ocorrência e a polícia pôde recuperar os objetos aí de um roubo. E é o que traz agora Tadeu de Souza na tela. Olá, Tadeu. Alô, Márcia. Alô, Amaral. Alô, amigos do Agora. Estamos aqui acompanhando as informações da capital do estado. A audiência total do programa da comunidade. Agora há pouco voltei das ruas da ilha Tupi da Barana. E nos bairros você acompanha o programa através dos nossos telespectadores sintonizados com a TV em Tempo, o Canal 22. Márcia e Amaral, na semana passada nós mostramos aqui no programa da comunidade uma onda de arrombamento na cidade. Acontece que nesse final de semana a polícia recuperou todas as mercadorias que foram levadas das lojas. A reportagem está na tela do Agora. Os delegados Bruno Fraga, titulado terceiro DIP e o adjunto Reinaldo Figueira, com apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Civil, recuperaram todas as mercadorias que haviam sido furtadas de duas lojas em Parintins. Os acusados são todos menores de idade, foram apreendidos e agora estão à disposição da Justiça. As investigações continuaram imediatamente. Houve a recuperação aí de boa parte dos bens. Segundo o proprietário, a avaliação dos objetos que foram subtraídos gira em torno de 18 mil reais. Isso da loja que fica na rua Paraíba. Houve um outro furto, a loja Guepardo, e os bens também foram recuperados. Esse foi o nosso destaque aqui, direto de Parintins. Eu volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza. As informações direto da ilha Tupina Baranda, em Parintins, você nos acompanha pelo Canal 22. O que mais me chama a atenção nesta reportagem não é a resposta efetiva da polícia, mas o envolvimento de menores com crimes, com esse tipo de potencial, crimes de furto. Todos os envolvidos menores em conflito com a lei, Marcela Asmar. Pois é, Amaral, a gente fica triste aqui, principalmente relata essa mensagem, discute essa mensagem, essa matéria com quem está do outro lado, para chamar a atenção e a responsabilidade do poder público e dos pais. É importante que a gente discuta isso aqui e principalmente dizer, cadê os pais desses meninos? Cadê os responsáveis por esses meninos? Todos eles menor, todos eles fizeram um assalto aí, fizeram um roubo de grande monta, 18 mil reais, mas apesar da tristeza que a gente tem de dar essa notícia e dizer que são menores envolvidos na criminalidade aí, cometendo aí esses atos infracionais, a gente tem a boa notícia que foi a recuperação aí desses bens, né? Então, isso tudo é um trabalho da polícia, é um trabalho de investigação que acaba chegando a esses menores. E principalmente, chamar a responsabilidade do pai e a mãe. Ser pai e mãe não é fácil, a gente sabe disso. E às vezes a gente vê o filho já grande e espera que ele esteja lá não dando trabalho, mas é importante ligar onde é que você está, o que você está fazendo até uma moradessa na rua, para monitorar os filhos, os adolescentes, precisam de monitoramento. E o pai e a mãe tem que estar ali do lado, ou o tio, ou quem quer que esteja na responsabilidade da criação. Porque, infelizmente, esses menores agora vão ter que responder a medidas sócio-educativas, porque cometeram atos infracionais. Amaral. 11 horas e 33 minutos. Ainda nesta edição do Agora, você vai saber quem é o dono da conta de energia de 390 reais e que está bastante preocupado sobre como vai pagar essa conta. No detalhe aqui, Rude, mostra aqui o valor aqui embaixo da conta deste cidadão que está preocupado e que motivou a equipe do Agora a procurar medidas alternativas. Você sabe como diminuir o valor da sua conta aí na sua casa? Pois bem, a economia pode lhe ajudar e muito. E medidas de economia vão ser dadas ainda nesta edição ao vivo por meio de um especialista. Agora foi atrás de um especialista e perguntou dele como a gente faz para que a nossa conta chegue um pouquinho mais barata, ainda mais em época de bandeira tarifária vermelha, em que todos vão ter que desembolsar. E é de lá que fala ao vivo o nosso repórter Fred Rocha, que traz outras informações. Bom dia para você, Fred. Aliás, de vermelho, representando a bandeira de alerta tarifário. Bom dia, Amaral. Bom dia, Marcelo Asma e a todos que acompanham o programa agora. Exatamente, Amaral, a gente sabe que a energia ficou mais cara, né? E agora, o amazonense aí, na verdade, os brasileiros pagarão uma energia ainda mais salgada. E a nossa preocupação é de trazer aqui para as pessoas dicas de como economizar. Será se tem dicas? Por exemplo, aquela famosa dica do ferro, o ferro de passar roupa. Será se é mais vantajoso você tirar um dia na semana e passar todas as roupas ou passar de 5 em 5 minutinhos a cada dia, de acordo com o que você precise ali daquela roupa. Então, a gente vai conversar daqui a pouco com o especialista em eficiência de energia que vai dar todas as dicas, o Jurimar Ipiranga. E aí, você não sai daí e vai acompanhar. Nós temos aqui, inclusive, 10 perguntas que foram enviadas pelos telespectadores do programa agora. Olha só, aqui é o meu lado, né, Jurimar? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com você. E aí, nós vamos dar aí as dicas para você do programa agora. Agora, fique ligado, se eu fosse você, não sairia daí, porque em tempos de crise, qualquer economia é muito importante. Eu volto com você, Amaral. Obrigado, Fred Rocha. As primeiras informações, são 11 horas e 36 minutos. Só não desligue a TV, mas sabe aquela luzinha que está ligada aí? Vai lá, tem uma relação boa com o disjuntor e baixo disjuntor. Você não precisa dessa luz. Aproveite a luz do sol, porque isso vai fazer toda a diferença no fim do mês, para você não ficar aperreado igual esse telespectador aqui, olha. 390 reais e 28 centavos e dia 14 está chegando, hein? Dia 14 está chegando. É bom comprar agora, empresta, quem sabe não ganha aí. Prêmio acumulado, 200, 300 reais. De repente, né, vai que vai que dá. 11h36 está pronta. Dica de Márcia Lasmar, diretor Ivan Nascimento. Tudo certinho. Você que está ligado com a gente, acompanhe só o que diz. A diva das comunidades, como sempre, trazendo um recado especial para você. Amaral, a gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos. Tchau. Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadrinhos. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado, Marcela Esmarco. 11 horas e 38 minutos, intervalo rapidinho. Já já a gente volta com entrevista especial falando sobre a sua conta de energia elétrica. Vale a pena ficar atento, é rapidinho. A gente vai e volta com essas e outras informações. Obrigado pela sua audiência. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri